Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 383 Incoerente, corrente Desconhecidas ou apagadas evidências E a miragem dos imemoriais tempos em imaginárias conexões Nada cem por cento sabido ou lembrado Para trás em eras desaparecido tanto Agora em mascarados tempos Pelo homem pintados Com direitos sem deveres Imparável a seguir E a achar-se único Mas o tempo não escolhe Nem esse, nem aquele O fim de ímpares gigantes Para os humanos Uma brecha Toda a resiliência humana Para um brilhante futuro Nunca garantida estará Decadentes, meio e suporte Claras marcas da prepotência e desajuste Na irresponsabilidade de ser Com humana assinatura Uma possível Derrocada geral Somente o próprio umbigo Parece enxergar Num frágil ápice Diante de enorme vulnerabilidade Sem alicerces Sem sustento E sem se importar Ou medir Ou pesar-se Na balança Da fragilidade do todo No despreparado avançar Até quando Há de parar E pensar Segura Do 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 Tchau.